Música Chegaram para a janta? Chegaram para a janta? E aí? Estava mostrando aqui a barreada para... Está vendo que agora eu sou respeitoso, né? Eu não chego mais buzinando, que é para não acordar ninguém, né? Não é? Cadê o tupetinho? Tupetinho, tupetinho, tupetinho Cadê a luz? Tirei, tirei, tirei Sem tupete não tem graça Aqui tem que cortar o cabelo, tem que cortar o cabelo Oi, mona! Oi, Mili! Oi! Olha, já trouxe a malta para vocês provarem Eita! Hoje é o desafio da malta Descobri um campinho aqui em cima E foi Uma quadra, as meninas estão esperando chegar cedo para poder jogar bola É que chegaram da aula Aí, Rafinha começou a ver filme com o Arthur, dormiu Resumo, quem acabou assistindo o filme fui eu Arthur e Rafinha dormiam Mona dormiu no quarto e eu acabei quando acabou o filme E aí eu fui acordar todo mundo Vamos para cá, vamos entrando, vamos entrando Aqui é o combate São questões de ângulo Agora vamos no momento aqui Fazer a prova Primeiro que tudo Está mal Um menino só Mas a Brenda ainda não está A Brenda não está vindo Já mandei mensagem para ela Vou provar Vocês já se deram conta Em alguns momentos do vídeo Onde eu consigo manusear Os itens que eu pego com as duas mãos Vocês já prestaram atenção nisso? Quando eu gravo o vídeo Vou lhe mostrar agora Eu sei, eu sei Vai Eita Isso aqui é de bastidões, gente Meu Deus, isso aí é por trás dos bastidões Quem traduzuna você traduz agora, amor? Vai traduzir Nossa Gente, eu vou ter que censurar isso aqui Porque tem menores assistindo aqui Ainda bem que é prova d'água, né? É, exato Então vamos agora Isso aqui é um também Esse aqui Já é o gosto A gente gosta só desse daqui E uma vez Leandro lá em casa já provou Mas eu não sei se vocês provaram Então vocês vão provar Eu queria ter trazido o Tintiarrão Picante Que é o correio com picante Mas Não tinha o picante Só tinha o normal O normal eu não gosto E o servite? Ainda tem o servite também Calma aí o servite Coisa horrível Se você vai provar o servite Se você vai provar o servite Eu não vou provar nada Eu não vou provar o servite Eu não vou provar o servite Eu não vou provar o servite É feito com o que? Você é grande embaixador. Leandro, você é feito de trio. O cheiro eu adoro. Agora eu quero que você veja essa cor. Tá, tudo bem. Então... Vamos provar aqui a malta Verônica. Vamos lá. Já não gostei do cheiro. Pra quem tomou catuaba. Gente, é tão ruim. Como é que é tão ruim assim? Olha, Leandro, você deve gostar. Eu não gosto porque é muito doce. E fica um gosto bem forte na boca. Coitado dessas crianças. Então, vou mostrar agora pra eu mostrar o Leandro. Pra provar, ok? Vou abrir outra porque essa daqui só ficou o restinho. E a Brenda, né? A Brenda já tem. Vai lá chamar a Brenda. Vai lá chamar a Brenda. Eu gosto do cheiro. Eu sinto o cheiro de trigo. Eu sinto o cheiro de trigo. Eu sinto o cheiro de trigo. É mesmo, tem cheiro de trigo de tomate. Gente, Leandro, Leandro, Leandro... Leandro é fuzileiro. Leandro bebeu água suja, gente. É, realmente. Isso aqui, pra mim, é um filé. É um filé, né? Pois é. Mas, tipo assim, tem que avaliar o sabor da coisa. Imagina pegar café e botar ketchup. É horrível isso. Eu não consigo. O meu problema é que eu não consegui nem avaliar. Ou seja, depois do primeiro golo, eu não tive coragem de tomar o segundo. Ah, então você não tomou isso. Tomei, tem um vídeo lá no canal. Não, depois. Você não acostuma a tomar isso. Na boa, não é pra comprar. Eu não compro. Eu acho que o paladar não vai. Agora, Milly. Ah, Milly vai tomar a garrafa toda? Tá. Mas você gosta, Milly? Eu também não tomava com a pica ronchazinha. Oh, meu Deus! É? É. É um café ralo. É um café ralo. É um café ralo. Ah, gente. Não é café ralo. Não é café ralo. É um café ralo. É um café ralo com ketchup. Gosto disso. E com gai, né? É, falta a Brenda. Não vou nem parar de gravar porque falta a Brenda. E o braço canção. Minha mãe disse que parece com cerveja preta. A cor é de cerveja preta e o gosto é de cerveja de trigo. Vocês já tomaram cerveja de trigo? Eu acho que é feita de trigo, ela. Não, então. Aí, Tamara, gente. Tamara, Brenda. Agora, a Verônica vai provar ceviche. Não, vem. Deixa pra lá. Peraí, a Brenda vai tomar o negócio. Ó, eu não vou nem perguntar a Tamara porque a Tamara deve conhecer esse refrigerante aí. Mas eu quero ver a Brenda. Brenda, vem tomar isso aqui. Todos já provaram. Já falaram que é horrível, mas não tomaram. Você conhece? Não. Ih, isso! E aqui em Panamá, por exemplo, crianças assim, tomam na escola, gostam, porque o padrinho tem que dar força. E até os trabalhadores. Mas é horrível. Pra mim, né? Pra mim também. Não, é pouquinho, é só mesmo. Tamara, você veio e tem que tomar. Vem e tem que provar. O cheiro é horrível. Você veio e nem é dor. Vai no dia de chimarrão. Cheiro de quê? Chimarrão. Não, mas é chimarrão. Ah, é? Toma, Breda, dá um pão. Toma, Breda, filha. Olha, que é isso. Quando ela pode brincar no queijo, ela vai... Pode ser mesmo. Dá a Tamara, dá a Tamara. Ela pegou aqui. Ela tocou um touro. É horrível, né? Deve direita, Tamara. Tamara tem gusta, rapaz. Ela toma catuada, não é qualquer coisa não. E aí, Tamara. Bom? Tem gosto de rapadura. Chegou perto do meu, porque eu achei que era esse relaxo, assim. Olha a espantura aqui. Aquela rapaz trajetória de produção, tá certo? Tá da panela, né? É. Não, não é a planta, não. Exato. É isso. A malta encontrou outra apaixonada com ela. É, pareceu isso. A única que não fez cara feia foi a Tamara aqui. É. 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 Eu ia continuar falando nada com nada. Eu ia continuar falando nada com nada. Agora vou começar a seguir. Me fala pra comer, né? Segura aí. Vamos experimentar. Gosta, gosta? Gosta. Agora é bom pra pular cheiro, né? Isso aqui é servite de cani, né? Casquinho de caranguejo. Pé de sol. Esse é caranguejo. É a explicação de caranguejo. Pra você, meu amor, você não vai... Você vai querer botar sal, porque é sem sal. Eu achei sem sal. Qual é a marca? Deixa eu ver a marca. É, não sei o que, dos tiburones, não. Essa que eu como. Muito bom? Normal. Só que eu como mais a de corvina. É. É limão com cebola. Ele come mais corvina. Limão com cebola e vinagre, né? É mais barato. É mais barato. Ah, tá. Eu tenho que ser. É limão, né? Cebola. É mais barato. É mais barato. É mais barato. Mas pra você tá sem sal. Não tá sem sal? Pra você tá sem sal. É que não usa sal. Não, eu sei. Eu tô falando pro Leandro. Leandro que é... Adora sal. Agora com a bolachinha, um canapézinho daqueles assim que você faz no forno. P.T. Sá. Ninguém quer ver com a preta, porque a gente foi primeiro? Ah, ah. Cheirosa. Vamos com o Caetano. Cadê o que você gosta? É, gente. Fim de festa. Tá gostoso o mal, tá Mili. Eu tô querendo comer nada. Aí eu vou comer. Como aconteceu, você faz. Sobrou praticamente nada, Rafinha. Fica que tá triste, Rafinha. Tá triste, Rafinha? E aí, dona Verônica. O que a senhora acha da visita? A visita foi boa. Foi ótimo. A pizza da receita do Sandro tava gostosa. Ah, tava deliciosa. Eu tô esperando ele me ensinar agora a fazer o cachorro-quete. O cachorro-quete. Tá bom, então. Mas falando da visita, maravilhosa. Eu também adorei. Adorei. Pelo que chegaram tarde. Tá indo muito cedo. Esse garoto tá cedo. Mas tá bom. Deu pra comer bastante, a Mona. E tem aqui mais. Mas os mais Verônica. Já quer mais. Tá isso. O que você falou assim? Oi, tá triste. Oi, Tamara. Essa aqui é a nova filha que a gente adotou. Eu vou começar a falar chiano também. Falar o quê? Chiano. Você fala chiano. Falar chiana. Eu tento falar chiano. Quem fala chiano? Não, ninguém fala chiano. Você... Você... Você fala suviando. Eu? Falar suviando? Claro que não. Tem que ver ela cantando, Mona. Só chula os... Faz até aqueles trem vindo de longe. Você é Verônica cantando. É verdade. O cachorro-quete é sota, gente. É, vamos, gente. Vamos embora. Olha pra câmera. Perdeu o melo. Perdeu o melo. Perdeu o melo. O que você botou no farreiro? Foi ou não? Foi o Leandro. 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 Tio Sado. Bora, gente. Então já tá aqui. Tio Sado. Contrato firmado. E já sabe, né? Seja mais feliz. Não é seja. É seja. Aqui não é Paramá. É Paramá, Seja, Mar Feliz. Surpresas estão por vir. Tchau, tchau. Tchau, gente. E agora entra aquela musiquinha de fundo. Um programa... Pô, eu tava olhando lembro, cadê? Aqui um programa... Você me chamou de velho, rapá? Né? Assim, né? Como era o programa? Sei lá. Tem o Sérgio Malandro, alguém que fica... Ia-ia, não sei o que, assim. Isso é da sua época, rapá. Não é minha época, não. Sou moleque novo, rapá. Tchau, tchau.